Buenas pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Grande Negócio em Pequenas Propriedades Isso aí mesmo pessoal, o título do canal é esse Porque o nosso intuito é mostrar como a gente consegue fazer grandes negócios e várias coisas em pouco espaço Pessoal, a gente hoje produz leite em um hectare, um hectare de terra Estamos com projetos de expandir mais o nosso leite Então para isso fizemos parcerias para estar plantando em outros lugares Consequentemente a gente vai aumentar no caso os animais Mas todo mundo pergunta quantas vacas consegue ter no nosso espaço Pessoal, aqui a gente tem quase meio hectare de capiaçu na nossa propriedade E eu já tratei 11 animais durante o ano Durante o ano produzindo leite 8 animais e o resto terneiro 4 terneiros, bezerros, animais apartados que não estavam produzindo Foi possível pessoal, fiz uma média bem interessante ali no capiaçu Essa época, isso já vai fazer uns 3 anos esse ano agora Eu fiz uma média bem interessante ali de 14 litros por animal E depois, obviamente, os animais foram crescendo Esses outros 4 pequenos aí foram aumentando Daí ficou um pouco mais difícil Daí acabou que eu vendi as vacas Porque daí eu não conseguia Na época eu não estava conseguindo lugar assim né Para soltar né Lugar para soltar Porque as vacas dando leite É uma coisa a gente tratar né E as outras deixar ali A gente tinha que dar atenção Ocupava espaço Tudo aí a gente acabou vendendo Né Algumas ali acabaram que a gente perdeu Morreu né Mas então hoje a nossa realidade A gente está com 6 vacas aí né 6 vacas E uns 2 bezerros ali Que a gente está tratando né Então a gente Está conseguindo tratar esses animais aí Ao ponto de sobrar comida desse meio hectare aí De capiaçu plantado tá pessoal Graças a Deus hoje está sobrando capim E a gente está com esse projeto aí De ter mais leite Por conta que a gente conseguiu mais roças Inclusive até o Tonuma aqui Aí ó Estou com um capiaçu Capinando ele aqui né Um capiaçu novo Capiaçu que já foi adubado É aqui no nosso vizinho aqui Aqui nesse cantinho aqui Eu estou capinando também o aipim Vocês podem ver aqui esses remexidos aqui É o aipimzinho Que a gente planta aqui para o consumo né A gente divide aí com o proprietário da terra Tudo que a gente planta aqui E aqui dá um aipimzinho bom Mas o meu projeto aqui É fazer mais esse pedaço aqui Tudo de capiaçu pessoal Porque aqui é uma roça que Eu vou passar esse aipim lá Para uma roça de milho Que eu vou mostrar para vocês Que não deu certo o milho lá Pessoal lá foi investido Bastante dinheiro Eu plantei três vezes o milho lá pessoal A primeira vez as galinhas do mato A saracura comeram tudo A segunda vez se eu não me engano Foi muita chuva A primeira vez foi muita chuva A semente E deu erosão A erosão tampou demais Assim a semente E não nasceu A segunda vez A metade da roça Quase a saracura comeu Né E daí a terceira vez Eu plantei Que é esse milho Que eu vou mostrar para vocês Daqui a pouquinho E vocês vão acordar E outra Milho plantado com adubo Foi passar a dureia Passei o secante No início ali Eu vi que ele ia dar ruim Até desistir Então o milho que eu vou deixar Está sujo ali Vou colher ele desse jeito mesmo Deu bem pequenininho Para pasto mesmo E eu vou fazer uma roça De aipim ali Né Só que agora já está muito tarde Para plantar aipim Eu acho que eu vou Só colher o milho E deixar aquela terra suja ali E Para criar uma matéria orgânica Depois eu passo o secante Lavro E em Setembro ali Eu planto Planto aipim ali Então eu vou Deixar aquela terra descansar Eu passei calcário nela Passei calcário nela ali E vou deixar Sabe Vou deixar O calcário demora ali Uns seis meses Bem dizer Para ser bem sincero Vai uns seis meses O calcário para fazer efeito Então eu vou deixar ali Aquela terra Vou colher aquele milho ali Vou deixar sujo ali Vou passar um secante Sujo de capim Mato Tudo que tiver Vou passar um secante Vou virar com tratorito Daí eu vou plantar aipim Ali eu calculo Pessoal Que dá uns Mil e quinhentos Uns mil e quinhentos Pé de aipim E dois mil pé de aipim Nessa roça Eu acho que dá uns Dois mil pé de aipim Porque é grandinho ali É grandinho Deve ter uns dois mil Metro quadrado ali E o aipim Eu planto um por metro quadrado É um por um A gente faz a plantação E aqui eu vou fazer tudo Capiaçua Daí vai dar uma roça boa Até Vai dar uns Uns cinquenta Cinquenta metros Por quarenta de largura É um bem interessante Vai dar Vai dar mais de dois mil metros quadrados Se eu não estou enganado Então vai ser bem interessante Isso aí Uma roça dessa aí Rende muito a celulagem E daí Um capim Que vai dar um capim Bem bonito O capimzinho está novo Mas vai dar bem bonito Está capinado Pode ver Estou capinando Tudo no capricho Tudo direitinho Tem um capinando E os planos É esse aí pessoal Para essa roça Para nós estar podendo Aumentar a nossa produtividade Leiteira A gente precisa plantar Mais capim E pessoal Assim Cada vez mais Eu vou mostrar A roça de milho Ali para vocês Mas cada vez Que passa Eu entendi Que a nossa A região onde eu moro Aqui E pelos custos Que está E isso é geral Em todo lugar Que não vale a pena Mais investir Em milho Pessoal Eu já estou Com um plano Assim Eu vou deixar Para os outros Plantar o milho E eu vou comprar O fubá Para misturar Na minha celulagem De milho Entendeu Na minha celulagem De capiaçu Eu vou deixar Os outros Comprar Deixar os outros Plantar o milho Eu vou comprar O fubá de milho Comprar o milho Deles Para Estar acrescentando Na minha celulagem De capiaçu Porque pessoal Sinceridade Eu estou cansado De gastar dinheiro O milho Para mim Não adianta Sabe Eu plantei Em outras lavouras Tem aqueles Dois hectares Lá Que eu plantei Lá É o lugar Onde está A esperança E lá Foi uma parceria Que eu fiz O cara Comprou O parceiro O sócio Ele deu a semente Deu o adubo Tudo Eu dei a mão de obra E Fiz a terra E a limpeza A limpeza Tudo Porque Sinceridade E outra Está custando Seis mil reais Por hectare Lá Deu Doze mil reais Entendeu Deu Não deu Tanto Tirando o trator Que daí eu gastei Eu fiz de tratorito Daí deu um pouco menos Ali Mas Deu seus onze mil Ali Dez mil Bem tranquilo Tá pessoal Mais ou menos Para fazer Dois hectares E um pouquinho Deu Trinta e cinco Quilos de semente Deu Trinta e cinco Quilos de semente Lá É bastante semente E adubo Perdei de conta De adubo Mas É uns Vinte sacos De adubo Tranquilo Deu pessoal Uns vinte sacos De adubo Tranquilo Adubo Foi pago Cento e setenta Se eu não me engano É cento e setenta E daí a semente Foi uma semente Bem boa O saquinho O saquinho Se eu não me engano É É doze quilos Deu dois sacos E alguma coisa É uma coisa assim É Deu bastante dinheiro Eu sei que deu Bastante dinheiro ali E a base média Que eu não sei certinho Quanto deu naquela dali Porque ele comprou Eu sei o preço Da semente Né E do adubo Que é cento e setenta O adubo E daí Vai mais uns Dez sacos De ureia Tranquilo Ureia Cento e cinquenta reais O saco Já dá ali Deu uns mil e quinhentos O de tratorito Ali Eu gastei Dezoito horas Para fazer Né Coisa que eu nunca mais faço Né E na realidade Eu já sabia Que não Não dava Perder tempo Fazendo Né Mas eu Fui obrigado a fazer Daí Foi Mais duzentos e trinta Reais Ali De gasolina E mais um litro De óleo Que daí Eu gosto de trocar A cada dez horas Assim quando é O serviço muito bruto E o motor era novo E mesmo assim Pifou o motor Eu troquei com onze horas Se eu não me engano Onze, doze horas Deu um pouco mais de dez horas Botei um óleo novo E não adianta Fundi o motor Mas isso veio com defeito Né pessoal Isso veio com defeito Então pessoal Cada vez Estou pensando mais Em plantar o capiaçu E abandonar de vez o milho E plantar o aipim Aqui nessa roça Até a melancia Que eu plantei esse ano Não deu nada Plantei batata doce Ali estava bonita Agora a lebre Veio e comeu Toda minhas batata doce Só acho que a batata doce Brota de novo Aí pessoal Vou mostrar outra roça De milho pra vocês Ali tá Mostrar outra roça De milho pra vocês E mostrar o porquê Que eu não vou plantar Mais milho Aqui o milho Olha só Olha Rapaz Esse aqui saiu Esse aí Deu prejuízo O que que o cara Faz comigo desse Né cara Não paga Não vale a pena Vim de tobata Pra levar Ai ai Não sei o que eu faço Estou pensando Aqui eu acho Que eu vou Vou plantar tudo Aipim Só que agora Acho que é tarde Sei lá Olha eu acho Que tudo Tudo Se cortar tudo Direitinho Acho que dá Uns cinco sacos De silagem Caramba Três replantil Três replantil Vai fazer o que Vou pensar O que que eu vou fazer Aí o capiaçuzinho Aqui de cima Aqui plantei Mil pé de aipim Aqui é muito molhado Daí não virei Vou plantar capiaçu Ali Naquele agrama E lá onde tá Meio sujinho Lá perto Lá daquela lombinha Lá 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 tem uns Quatrocentos Pé de aipim E aqui ó As melancias As coisas Tavam bonitas Eu adubei Não sei se foi o adubo Que que foi Ó Estão Estão aqui Mas Não sei não Tem alguma coisa Aqui que não Não tá Enfraquecer Amarelar O capim Que tá bonito Aqui em cima Aqui Ó Aqui as abóboras Deram uma amarelada Sei lá Sei lá o porquê Tudo capinadinho Tudo bem limpinho Ó Mas não Não bombou Não bombou O capim Vai bombar Eu acho que isso aqui Eu tenho que fazer de Vou plantar capim E vou deixar o aipim Lá pra aquela roça de milho Que a roça de milho lá Deu fraca Aí plantar lá Os aipim Lá pra Pra consumo Aqui as melancias Ó Aqui ó Tudo limpinho Ó No capricho Ó Aí ó Uns pezinhos Bonito Aqui tem um pé Bem bonito Ó Tem um pé bem bonito Mas muitos morreram E pior que não foi formiga Não sei o que foi Não foi formiga Secar Faz parte Aqui tem um milhozinho Botei uns carreirinhos de milho Ó A palhada Coisa mais linda Aqui peguei na lata Ó Pézinho de melancia Todo comido Olha aqui Aqui elas acharam Ó E a gente Toda vez que vem aqui Traz veneno Hoje eu trouxe veneno ali do Do dono da terra ali Que daí hoje eu ia passar veneno Aqui O handap E não tinha trazido Daí sorte que ele falou Pra mim pegar E olha só Realmente Elas não desistem Né Arrebentar Aqui é bem Em cima Do morra O parte mais alto Aí ó Tô capinando O aipim Aqui eu plantei uns milhozinhos Pra nós Pra comer verde Né Aqui Aqui ainda Eu botei adubo No aipim Ó como deu certo Tá lindo Aipim Lindo Agora eu preciso Botar a ureia No milhozinho Mas é bem pouquinho Aqui nesse canto Tem 300 mudas De aipim Ali Tem mil mudas De aipim E lá vai ter Umas 400 Lá perto dos eucaliptos Mais ou menos E ali Eu virei O Romar virou Só que não deu Pra plantar ali Porque a chuva Lavou Virou só pedra Só pedra Então ali é pedra E mato só Não tem terra Ali Parecia que tinha Mas é pedra mesmo Uma camada muito fina De terra Que não compensa Plantar Mas aqui também Aqui é terra É pedra também Aí dá pra passar Um veneno No próximo Plantar cedo Ver se nasce um milhozinho Assim Mas é muito fininha a terra E aqui Pega uma terrinha E aqui tem Um zaipim E tá bonito Ó aí Bonito Sendo Capinadinho Né Já é a terceira capina Aqui Que eu tô dando E aqui Na batata doce Olha só Aqui foi a lebre Tá cheio de merda De lebre Aqui ó Ó aí A lebre comeu Batata doce Rapaz E tava tão bonito Essas batatas Olha só Ali pelou Agora vou O negócio é replantar Né Tirar mais uns Pedacinhos aqui E replantar E não tem o que fazer E assim nós vamos Tenteando Mas lá pra baixo Ela comeu tudo Também Lá tem bastante Lá Lá Coisa de batata doce Ali umas 50 caixas De batata doce Se Produzir né Mas o bom É que brota de novo Mas olha só Tudo comida E aqui a merda dela Aí Agora vou replantar Aqui Eu vou expandindo Pelo menos batata doce Aipim Acho que já vamos ter Pra comer Nós não vamos ter Melancia Abóbora e milho Mas batata doce Aipim Vamos ter Mas aipim Tão bonito Aqui ó Esse quadrado Aqui Todo ele Tava cheio Assim ó De batata doce Todo ele Lá daquela Abóbora ali Lá daquela Abóbora ali Até aqui ó Dá uns 15 metros Aqui dá uns 3 E aqui dá uns 5 Assim ó Tudo de batata doce Bem plantado Olha aqui Aqui Esterco da lebre Tá E aqui Tudo comido Olha aí Tudo comido Aqui foi a batata Que ela deixou maior né Ela deixou maior E tinha batata Aqui ó Olha aqui ó Ó Esse aqui já é rebrote Da onde ela comeu Rebrote Rebrote Aí ó Tudo batata Tudo e batata Olha aqui Tudo comido Ó De lebre Aqui ó Esterquinho da lebre E aí tudo pastado Agora ela brota De novo né Só que nós temos que torcer Pra Essa lebre desistir Disso aqui Eu nem sei como Que se afugenta Uma lebre De uma roça Ai Deus O capiaçu O capiaçu Aí ó Aí tá bonito De montão Aí tem um Trilhão Aí tem uns Cinquenta metros Aí De capiaçu Aí Claro é estreito Mas Esse cantinho Aqui Esse cantinho Aqui Se der aí Seus Três metros e meio Quatro metros Que é o que dá O capiaçu Só esse trechinho Dá mais Dá mais silagem Que uma roça Fraca de milho Eu acho que o futuro É isso aí Pra quem quer trabalhar Com silagem Pra animal É isso aí Deixar os outros Plantar o milho O cara planta o capiaçu E compra o milho deles Pra misturar junto E deu Aí que lindo Que tá o capim Tá bonito De verdade Esse aqui tá bem adubado Também né Deixar os outros